É isso aí, galera. Nós estamos em Recife, hein? É, Pernambucano. É, Recife e Olinda. Pontezinha, Ponte dos Cavalos. Litoral, Bovira e Porto. Nós estamos em Recife, galera. Não, não, não. As placas melhores. A Recife, centro. À esquerda, João Pessoa, às esquerda. Pontezinha, Ponte dos Cavalos. Carvalho e retorno. É. Então, vamos manter a esquerda. Vamos nessa, galera. Estamos em Recife, hein? Como toda a grande cidade, o trânsito, isso começa a ficar caótico. Trânsito pesado, baixas partes. Onde eu estava aqui para desligar? Para desligar. Para desligar. Para desligar. A moça, ele jogou. Para desligar. É, está chegando. Rio de Janeiro, Bahia, Maceió, Maceió e agora Recife. Isso que é férias, galera. Isso que é viveiro. Vamos lá. Mais um pouquinho de placa, galera. Vamos dar saudade aí, ó. Litoral Norte, Iquaraçu, Ilha de Tamaracá e Goiás, Tamaracá, Luciano. Recife, Olinda, Boiás, de Porto de Cina, é. Ilha de Tamaracá e Pão, a gente do bairro. Essa rua, essa aqui, essa aqui, essa aqui, pire de Deus. Use a faixa da esquerda para manter a esquerda para a BR-101 Rodovia Governador Mário Cobras. A BR-101 Rodovia Governador Mário Cobras. Está certo aqui, velho. Ali, ele está Maracá. Aqui é 101. Aí, eu acho que falta pedir o meu documento. De quê? Siga em frente por 30 minutos para a pista lateral. Em 300 metros, use a faixa direita para sair. Olha que ele chegou lá e subiu. Chegou trabalhando. Olha que ele está lá embaixo, acima, e eu trabalho pronto. Grande Recife, galera. Saia à direita para a Avenida Doutor Júlio Maranhão. Em 900 metros, mantenha a esquerda para retorno. O que é 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 a esquerda? Aqui, consegue retorno. Aeroporto... Aeroporto Setúbal e Imbiribira. O que pode fazer é falar que o Lívia Leite não existe nem o Lívia Leite lá. Que ele anotou o Lívia Leite, mas não existe. Fala que pode ser cliente que estava lá e se confundiu, anotou errado. Porque na hora que ele perguntou, ele entrou lá dentro. Não tinha como falar que estava sentada na mesa. Não, ele não conseguiu com ele. Não, fala que o Lívia Leite não tinha que ter nada. Porque ele tem que ser uma questão nenhuma, fala que ele não vai. Não, fala que ele não tem que ir lá nem. Ele se confundiu o nome. A ligação vai ser essa. O transporte é depositado toda semana na Lívia Leite, na conta do funcionário. Não tem vários transportes nem. Hoje a gente paga em dinheiro, toda semana. E o salário é o mesmo que o contra-cheque. Não tem nada de diferente aí, não. Gasóleo. E também não assinando folha de conta. Não tem nada de controle, não. Estamos dentro do Paraná de Recife. Eu morrei perto aqui. É. Acho que a gente olhou para ir direto, sabia? Não tem nada de controle. Isso é a Paraná de Recife, galera. Olha o caldinho. Dá para que parar aqui, ódio, do senhor. Mantenha a esquerda. Não, não. Como é que fica para lá essa viagem? Vamos lá direto. Para no esquerdo, o senhor. É, o cara tem que parar, cara. O que é que fica? O que é que fica, amor? O que é que fica? Não, é que fica melhor que está aqui a esquerda. Não, é que fica melhor que está aqui a esquerda. O que é que fica, não foi? É, já passei por aqui para a gente. Já, vindo da coisa... Não, mas vindo aqui em Recife, mas vindo da... De viagem, não. Fazendo aí, com isso aí. Passei por aqui, eu lembro. De viagem também. Mantenha a esquerda. Eu lembro. Em seguida, mantenha a esquerda. Mantenha a esquerda para contorno Prefeito Geraldo Melo. Aqui, né? Não, reto. Reto? Não, eu não contorno aqui. Aí, Luciano. Por favor. Em 200 metros. Mantenha a direita para a Avenida Doutor Júlio Maranhão. Não, mas volta para lá, não volta para lá. Ele está bem travado, tá? Não, não, ó. Em 200 metros. 12 metros. Vire a direita. Em seguida, vire a direita. Quem foi, mãe? Vire a direita em Rua Maria do Carmo Cruz. Em seguida, vire a direita em Rua Otávio Cruz. Não tem nem posto de homenagem aqui, não. Não, não. Então, vamos virar. O êxito é torto, cara. Está horrível o êxito. Está mandando tu vir aqui? Tá. Você foi vendo, Adelém? Você foi vendo. Então, calma. Vire a direita em Rua Otávio Cruz. O êxito mandou vir aqui, Luciano. Calma, Luciano. Vire a direita em Rua Maria do Carmo Cruz. Agora, pra a gente ficar... Você foi vendo a ata da empresa, né? Pode ser. É, tu sou. Eu tô batendo a ex-presidente, né? Não pode estar ali dentro. Entendeu? Eu vou bater no nível. Você vai ficar ligado. Você é ex-presidente. Na realidade, eu posso estar ali dentro. Pode. Ex-presidente, a entidade. Provavelmente, não já deve... É... Pegar para o fiscal a ata, né? Quem entrou em meu nome. Como ele é o presidente, ele pode estar ali, ué. Ele é o presidente. Ele pode estar ali. Você é vice-presidente. Em 300 metros, sai à direita. Em seguida, na rotatória, pegue segunda saída. O negócio é muito tarde da rua, né? Se não for chegar lá, chega a ver. Pode ser bem engarrafado, cara. Vem um lugarzinho ruim. Qualquer lugar é esse, né? Mas aqui, esse aqui, fala demais. Eu sofrendo dia. Ah, olha, meu amor. É, Jesus Cristo. Isso aí é o bike nosso aí, ó. É, eu vou... Eu gosto de um bike. Botou um capacete de Mad Max, foi embora lá. O cara de bicicleta é na... Com o mesmo povo. É, é com a criança ainda mais. Ele tá com criança não, mano? Não, não. Não, tô falando de bicicleta aqui, ó. Atravessou ali, ó. Ah, tá. Com a criança. Caralho, grande Recife. Profitando que você é vice-presidente, cara. Você pode... Você deve, entendeu? Não, não, não. Não, não, não. O cara da bicicleta foi embora. Você é vice-presidente? Não, achei que não adianta. Não, achei que não ia ter na casa do cara lá. Saia à direita. Em seguida, na rotatória, pegue segunda saída em túnel Felipe Camarão. Na rotatória, pegue segunda saída em túnel Felipe Camarão. Aqui é a primeira saída. Aqui não faz. Pernambuco, trabalhador. Meu Deus, tem gosto muito, tá, hein? Tchau, 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 tchau.